Olá pessoal, bem-vindo a Educar em Casa. Hoje a nossa aula é de Matemática. Eu sou a professora Edna, do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Roteiro da aula de hoje. Nós vamos trabalhar adição e subtração. Da adição, nós vamos trabalhar casos da adição, a ideia de juntar e a ideia de acrescentar. Vamos trabalhar ainda termos da adição, que são parcelas, soma ou total. E vamos ver ainda a adição com reagrupamento. Essa adição com reagrupamento, nós vamos usar o material dourado no slide e usando o algoritmo. Adição. Na subtração, nós vamos ver ideias de subtração, a ideia de retirar, a ideia de completar e a ideia de comparar. Termos da subtração, nós vamos ver a seguir. E a subtração com reagrupamento, usando o material dourado e usando o algoritmo. Adição. O símbolo que representa a adição é essa cruzinha aqui, que é o que nós chamamos de sinal de mais. Ao realizar a adição, devemos observar o valor do algarismo. Isso porque cada algarismo possui uma ordem decimal. Todo algarismo, ele contém unidade, dezena e centena. Ele assume uma ordem, ele ocupa um lugar. Logo, ele recebe um valor, se é unidade, dezena, centena ou unidade de milhares. Atenção, isso aqui é importante demais. Para efetuar a adição, a subtração também e as quatro operações, a gente vai precisar que a adição de números naturais, devemos colocar cada algarismo de ordens iguais no mesmo alinhamento vertical. E nos outros slides eu vou mostrar a vocês como. Ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e por aí vai. Veja o exemplo aqui. Aqui nós temos o número 235 mais 24. Por isso que a organização no alinhamento vertical é importante. Porque se você coloca um número que é dezena na primeira parcela e dezena na segunda parcela e ele não é de reagrupamento, você pensa que a conta está certa, porque não vai ter problema nenhum, porque está unidade de dezena, mas se você... Por isso que eu coloquei aqui logo um número que tem a centena e o outro que só vai até a dezena. Porque se você arrumar ele no lugar errado, a sua conta não vai dar certo. Então, como é que a gente deve organizar isso aqui? 235 mais 24. Aqui nós temos o número 235. Aqui nós temos a parcela 24 e a soma está ali ao lado. Então, aqui esse número, ele é formado com esses algarismos. 2, 3 e 5. Olha eles aqui. 2, 3 e 5. O valor posicional desses algarismos, a gente vai observar aqui, ó. 5 unidades, 3 dezenas e 2 centenas. O outro número que nós temos na parcela é o número 24. No número 24, nós temos os algarismos 2 e 4. O valor posicional, 4 unidades e 2 dezenas. Então, observe. Para armar essa continha aqui, que está solta aqui, nós vamos fazer o quê? O número que é a unidade, embaixo de unidade, né? Ó, unidade, dezena e centena. No número 24, tem centena? Não tem. Então, logo, se tivesse colocado no lugar errado aqui, a conta não ia dar certo. Outra coisa, para armar esta continha, a gente arma, ó, da direita para a esquerda. Eu estou de frente, esse valor, essa posição minha é diferente. Quem está olhando para mim, o meu lado direito é diferente de quem está do lado de lá. Mas, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que aqui, ó, lado direito vindo para o esquerdo. Logo, o 4, ó, lado direito vindo para a esquerda. Só observando unidade, debaixo de unidade, dezena, embaixo de dezena, centena, embaixo de centena. Nesse caso aqui, mas se tivesse unidade de milhar, unidade de milhar, embaixo de unidade de milhar. A adição com reagrupamento ou reserva. Essa adição aqui é aquela que sobe 1, vocês vão ver na continha. Ó, vejamos com o material dourado, que no futuro eu quero mostrar a vocês o material dourado, que aqui nós só temos a foto, né, a imagem. Veja só, aqui nós temos um número, ó, cada barrinha dessa vale 10, né? Aqui nós temos o número 26 mais 25, que é igual. Vejamos, o 26 com o material dourado, a gente faz assim, separa as peças, né, nós separamos as peças equivalentes à primeira parcela, ou seja, duas barras e seis cubinhos. Isto é, eu falei que cada barra valia 10, então, ó, duas barras são duas dezenas e os cubinhos, cada um vale uma unidade, então são seis cubinhos, então são seis unidades, que está representada aqui nessa imagem, ó. Em seguida, separamos as peças equivalentes à segunda parcela, ou seja, duas barras, ó, no caso aqui 10 mais 10, e cinco cubinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Isto é, ó, duas dezenas, porque aqui tem 10 e aqui tem 10, duas dezenas. E cinco unidades, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Somando, o que é que vai dar? Vai dar quatro barrinhas, porque nós temos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, quatro barrinhas. Mas, vamos somar os cubinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, aqui, nós temos 11 unidades. Quando nós alcançamos 10 unidades, aí a gente troca os cubinhos por uma barrinha de 10. Então, o que é que vai acontecer? Aqui tem 11 cubinhos. Vocês podem observar que aqui, ó, existe uma linha aqui separando os 10 cubinhos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu tenho 10 unidades, eu posso trocar por essa barrinha aqui, ó, uma barrinha dessa, certo? É o que nós vamos ver. Tá vendo? As cinco barrinhas aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Mas vocês poderiam pensar, mas não eram quatro barrinhas? Por que é que agora tem cinco? Lembra que tinha 11 unidades e nós trocamos 10 unidades por uma barrinha? E das 11 unidades só sobrou um cubinho, certo? Então, aqui nós ficamos com, ó, o número representado aqui, ó, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50 e 1. Então, nós temos aqui o numeral 51. Aí nós pegamos essa mesma continha e colocamos aqui, nós chamamos isso aqui de quadro valor. Veja, vamos efetuar 26 mais 25. Observe, para mostrar vocês a questão, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tivesse a centena, centena embaixo de centena. Então, aqui, ó, 6 mais 5, 11. Nós não podemos botar o 11 aqui. Pode 11 unidades? Nós vimos que não podemos. Quando chega, alcança 10 unidades, a gente troca por uma dezena. Foi o que aconteceu aqui, ó. 6 mais 5, 11. Se eu tenho 11 unidades, eu não vou poder ficar com 11 unidades aqui. Eu vou trocar as 10 unidades por uma dezena. Olha para onde ela veio. Então, 6 mais 5, 11. Nós colocamos o número da unidade e o outro da dezena a gente coloca aqui no lugar da dezena. Logo, o 1 do 11 veio 1 para aqui, que é uma dezena. Então, 1, aqui já tinha duas dezenas e aqui já tinha duas. Então, a gente fez 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Então, a soma desses dois números deu o número 51. Ou seja, 5 dezenas e 1 unidade, que nós já vimos lá usando o material dourado. Porque o material dourado é um material concreto. Aí fica, quando a gente ainda não sabe, assim, contar, a gente usa muito material concreto. Então, o material dourado, ele ajuda a gente a compreender, a aprender as continhas. A subtração. A subtração é representada por esse tracinho aqui, que nós chamamos menos. Adições de subtrair ou ideias de subtração. A subtração e a ideia de retirar. Veja só. No lago havia 21 patos e saíram 11. Quantos patos ficaram? Veja. Aí havia uma quantidade de patos e essa quantidade, ó, diminuiu, saiu, foi retirada uma quantidade de patos. Então, aqui, lembrando sempre, ó, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. E aqui a gente viu que dos 21 só ficaram 10 patos. Então, aqui foi a ideia de retirar. Aqui é a ideia de completar. Veja como é diferente. No meu álbum de fotografias, cabem 43 fotos. Já coloquei 31. Quantas fotos ainda devo colocar para completar o álbum? Então, a própria situação problema já lhe pergunta já com a ação de completar. Então, aí a gente está vendo que é diferente a ação de retirar com a ação de completar. Está bem nítido. E tem a ação de comparar. Na ação de comparar, nós vamos ver aqui, ó, ou achar a diferença. Os questionamentos podem ser quantos a mais ou quantos a menos. Aí tem aqui o exemplo. José tem 14 bolinhas de gude e João tem 11. Quantas bolinhas de gude João tem a menos que José? Está vendo? Ele também já tende a nos dar a resposta da questão, né? Aqui é o outro exemplo. André tem 16 anos e Ana tem 14. Qual a diferença de idade entre André e Ana? Então, veja como elas são bem definidas, essas ações da subtração. Os termos da subtração. Aqui nós temos 21 menos 11, que é o exemplo dos patos. Aqui nós chamamos de minuendo, aqui subtraindo e aqui resto ou diferença. Subtração com reagrupamento, usando material dourado. Aqui nós temos 34 menos 26. O 34, ele está representado aqui, ó, 10, 20, 30 e o 4, né? 1, 2, 3, 4. O 26, ele está representado aqui, ó, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 34 menos 26 é igual a 8. Aí nós vamos ver aqui como é que acontece isso aí. Observe aqui usando o algoritmo. 34 menos 26. Então, aqui eu tenho 34 e aqui o 26. 4 unidades, 6 unidades. Então, aqui observe que o 4 é menor do que o 6, né? Para que eu possa subtrair aqui, eu tenho que tomar uma dezena emprestada aqui. Então, se aqui eu tenho 4 e tomo uma dezena emprestada, então 10 mais 4 vai ficar 14. 14 menos 6 é igual a 8. E aqui, por que que apareceu esse 2? Não tinha 2 e apareceu 2, tá? Esse meu vizinho aqui tinha 3 dezenas e ele me emprestou uma dezena, ficou com 2. Aqui embaixo eu já tinha 2 dezenas, então 2 menos 2, que é igual a 0. Logo, esse resultado aqui deu igual àquele que nós vimos anteriormente. E aí nós chegamos à conclusão. O que aprendemos na aula de hoje? O que vimos, né? Vimos a adição. Vimos casos da adição. Juntar, reunir, acrescentar. Vimos também os termos da adição, parcelas, soma ou total. E aprendemos que ao realizar a adição é preciso colocar os algarismos de ordens iguais no mesmo alinhamento vertical. E o que é isso que eu não estou mais lembrado? Ah, a continha está aqui para mostrar a vocês. Alinhamento vertical é isso aqui, ó. Tá vendo? Alinhamento vertical. Se estivesse desse jeito assim, 14 mais 21 estaria na horizontal, como nós vimos aí anteriormente. Aqui o que é que acontece? É muito importante isso. Sem fazer isso aqui, esse alinhamento vertical, a conta não vai dar certo. Não vai dar. É muito importante. Vimos também adição com reagrupamento, usando material dourado e usando o algoritmo. Subtração, ideia da subtração, retirar, completar e comparar. Termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Subtração com reagrupamento, nós vimos usando material dourado e usando o algoritmo. O sinal da subtração é esse tracinho que nós chamamos de menos. Nós lemos menos. Aqui nós temos as nossas referências. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula de hoje. Até a próxima!